Erasmo Carlos morreu e com ele chegou ao fim uma carreira muito mais do que digna. É a respeito dele que eu vou falar aqui nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que o Erasmo Carlos morreu recentemente e, como eu disse, chegou ao fim uma carreira muito mais do que digna, muito mais do que isso. Eu diria até que o rock e o pop brasileiro jamais seriam os mesmos se não fosse pela influência do Erasmo. Eu também não tenho a menor dúvida de que ele foi, sim, um dos pioneiros do rock brasileiro. Isso desde os tempos em que ele foi integrante da primeira formação do Renato e seus Blue Caps. Olha aqui, olha o Erasmo aqui. Está vendo? Isso lá no comecinho dos anos 60. Hoje, hoje as pessoas sabem que ele, antes disso, ele foi integrante de uma turma de adolescentes ali do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. A mesma turma de onde veio o Tim Maia. Você sabe também que o Roberto Carlos era um dos integrantes do grupo Sputniks e foi ali com os Sputniks que o Erasmo e o Roberto se conheceram, mas eles depois se tornaram amigos realmente inseparáveis quando o Erasmo passou a ser integrante de um grupo vocal chamado The Boys of Rock, que depois foi rebatizado como Snakes pelo Carlos Imperial. E aí esse grupo começou a acompanhar o Roberto nos primeiros shows. E que foi nessa época que o Erasmo e o Roberto descobriram que eles tinham afinidades em comum. A paixão irrestrita pelo rock'n'roll, eles adoravam a Marilyn Monroe, eles adoravam aqueles astros rebeldes do cinema como James Dean, Marlon Brando. Enfim, essa afinidade acabou se estabelecendo como uma amizade muito sólida, que durou até a morte do Erasmo. Essa afinidade, inclusive, era até futebolística, porque os dois torciam pelo Vasco. Aliás, se você quer saber, cara, o próprio sobrenome artístico do Erasmo, que é Carlos, era de uma certa forma em homenagem tanto ao Roberto quanto ao Carlos Imperial. Porque o nome verdadeiro do Erasmo era Erasmo Esteves. E aí você, evidentemente que você sabe também que junto com o Roberto e a Wanderleia, o Erasmo formou a trindade essencial para o surgimento da Jovem Guarda. Que se transformou num movimento pop sem precedentes na história da música brasileira. E os três comandaram a música, comandaram os padrões de comportamento, de vestimenta da juventude. De uma certa forma, num período que foi muito além do que os três anos em que o programa da Jovem Guarda durou, que foi de 65 a 68. E nos anos 60, o Erasmo lançou discos muito legais. Em que ele contrabalançava aquela veia roqueira dele com Vem Quente Que Eu Tô Fervendo, Festa de Arromba, enfim, com um monte de músicas incríveis, com doçuras, né? Tipo, aquelas baladas Gatinha Amanhosa. E essa foi uma característica que o Erasmo levou até o final da carreira dele, cara. E ele, nos anos 60, ele lançou discos muito bons, cara. Por exemplo, aqui ó, o Você Me Acende, tá? De 1966, que é o que tem Gatinha Amanhosa e a própria faixa título. Tem o Erasmo Carlos, de 67, que esse aqui é muito legal. Esse aqui tem Caramelo aqui, que é demais esse disco. Tem o outro, que chama Erasmo, Erasmo Carlos mesmo, também o mesmo título, de 68, que também é um discão, tá? Tem... Eu já vou falar a respeito desse disco aqui, ó. Tá? Aguarda. Vou citar uma música dele e vou mostrar aqui pra vocês. Não, pensando bem, eu vou mostrar agora aqui, ó. Erasmo Carlos e os Tremendões. Por quê, cara? Porque o Erasmo, ele tinha essa veia roqueira e em contraponto com essa doçura romântica dele. Mas de vez em quando, ele fazia umas coisas meio fora da curva. Inclusive, tem uma música desse disco aqui especificamente, esse disco é muito legal, que é Coqueiro Verde, que é um samba rock. Muito legal. Aliás, eu recomendo que você ouça todos os discos que eu já mostrei até agora e que eu vou mostrar aqui ao longo desse vídeo, tá bom? Aliás, eu quero também que você preste atenção nas histórias que eu vou contar aqui nesse vídeo. Por quê, cara? Porque faz parte da minha veia e também faz parte do clube de membros VIP, que é um grupo que eu tenho exclusivíssimo, cheio de vídeos inéditos, só para os sócios. E você pode, evidentemente, fazer parte desse clube. Clica aqui embaixo em Seja Membro e você escolhe o teu plano e você vai ter acesso a muitos vídeos exclusivíssimos, descontos com os nossos parceiros, séries inéditas, aposto que você não sabe exclusivo. Você vai poder assistir shows na faixa, gratuitos, frequentar bastidores, um monte de benefícios, tá? Não esquece, clica aqui embaixo em Seja Membro. Há um divisor de águas na vida e na carreira do Erasmo, que foi quando ele estabeleceu a parceria com o Roberto Carlos. Parceria composicional, né? Os dois compondo juntos. E foi nessa época, a partir desse momento, que o Tremendão, que é o apelido que ele tinha, que, inclusive, esse apelido, cara, ele era uma coisa tão marcante que até uma famosa fábrica de instrumentos aqui no Brasil, na época, criou um conjunto de amplificador e caixa para guitarras e para baixo, chamado Tremendão, né? E quem é da minha idade, 60 e poucos anos, lembra desse equipamento com muita saudade, com muito carinho, com muita gargalhada, cara, porque esse equipamento esquentava de um jeito que dava até para você fritar um ovo em cima. Bom, mas enfim, essa é outra história. Foi então, então, foi quando se estabeleceu essa parceria de compositores, né, entre o Roberto e o Erasmo. Foi nesse momento que o Erasmo, também na carreira sólida, ele passou a falar de amor de uma maneira incrivelmente poética. E até hoje, não se sabe muito bem como é que essa parceria funcionava. Quem escrevia as letras, quem fazia as músicas, os dois faziam isso ao mesmo tempo. Ninguém sabe muito bem isso e esse segredo, vamos dizer assim, perdurou por décadas. Até hoje não se sabe muito bem. E, na minha opinião, a coisa funciona meio como acontecia com o John Lennon e com o Paul McCartney. A gente nunca vai saber realmente quem compôs a letra, quem compôs a música. Você vê que no caso dos Beatles a gente sabe um pouco isso. Mas no caso do Erasmo, é uma coisa meio nebulosa, assim. Na minha opinião, eu acho que o Roberto se concentrava mais nas músicas e o Erasmo é que era o cara que fazia a maior parte das letras. Não sei, é uma impressão que eu tenho. E aí que o Erasmo acabou incorporando, então, muito do romantismo do próprio Roberto, que aumentou ainda mais essa conexão entre eles. E esse romantismo, ele perdurou até o final da vida do Erasmo. Claro que sofreu abalos ao longo da vida dele muito intensos, cara. Inclusive tem um episódio trágico da esposa dele, da Narinha, que ele adorava. E assim, ele ficou arrasado quando a Narinha cometeu o suicídio. Obviamente, né? Isso mexeu muito com o Erasmo. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso agora. A discografia do Erasmo, como eu já mostrei ali nos anos 60, ela tem discos, pra mim, que são sublimes. Vou te dar um exemplo. Quando o Erasmo assinou o contrato com a Polidor, ali no comecinho de 1970, o Erasmo, ele passou a mostrar uma vertente muito mais ampla do que ele vinha mostrando até então. E por que eu digo isso? Porque ele passou a misturar folk, ele passou a misturar soul music, samba rock, aquele arsenal roqueiro romântico, vamos dizer assim. Aliás, é preciso que eu contextualize pra você o que é que estava acontecendo ali no começo dos anos 70 com o Erasmo. Acredite se quiser, foi um período em que ele enfrentou um ostracismo muito grande. muito grande. E a indiferença das pessoas. Por quê, cara? Porque com o fim da Jovem Guarda, tanto o Erasmo, como todo mundo que estava envolvido naquele movimento, passou a ser muito massacrado pela crítica. E também por outros músicos. Por quê, cara? Porque o Erasmo e toda aquela turma da Jovem Guarda, eles foram acusados de fazer, de não fazer música séria, de fazer música alienada, de fazer música sem qualquer tipo de engajamento. O único que conseguiu passar meio que incólume foi o Roberto Carlos. Porque, inclusive, ele foi a partir desse momento, do fim da Jovem Guarda, que ele assumiu declaradamente uma veia romântica no trabalho dele, que foi, evidentemente, preponderante. Mas o restante, todo mundo sofreu com essa malhação aí, com esse malho aí da crítica. E o Erasmo foi um dos principais que sofreram com isso. Então, naquela época, muito provavelmente a carreira do Erasmo já estava no fim. Só que o que aconteceu? Ele teria realmente afundado numa espécie de limbo se não fosse pela intervenção, vamos dizer assim, de um cara visionário, que era o diretor, o então diretor da Polidor, o André Midani, ou Midani. Cada um fala do jeito. André Midani. Aliás, é um personagem fascinante. Talvez um dia eu faça um vídeo a respeito dele, explicando por que esse cara foi tão importante para a música brasileira. Enfim, foi ele que pegou o Erasmo, contratou o Erasmo, botou o Erasmo no estúdio, praticamente obrigou o Erasmo a fazer um disco. E por incrível que pareça, esse disco foi uma obra-prima, que está nessa caixa aqui. Que é uma caixa maravilhosa, que eu recomendo que você tente achar isso aqui. Porque tem três discos aqui incríveis. E aí, quando o Erasmo foi para o estúdio, na Polidor, ele soltou essa obra-prima. Para a sensação, uma obra-prima. Carlos Erasmo, de 1971. Que foi um disco em que ele misturou brilhantemente. Rock, psicodelia, samba rock, soul music, com umas letras sensacionais. Mas, sem contar o que causou um certo escândalo na época, cara, que foi uma ode maconheira chamada Maria Joana. Sacou? Maria Joana. Mari Joana. Sacou? Pois é. Causou um escândalo na época. Ele deu uma disfarçada ali. Mas esse disco é realmente uma obra-prima. E, aliás, Maria Joana foi em uma parceria do Erasmo com o Roberto. Incrível, né? Pois é. E aí, depois, ele soltou outros descassos. Sinceramente, Carlos, você tem que ouvir isso. Primeiro, o Sonhos e Memórias, 1941-1972, que é um outro descasso, que é o que tem preciso urgentemente encontrar um amigo, proibido fumar. Isso aqui eu não vou nem falar nada. Sabe o quê, cara? Esse disco aqui, como eu falei pra você, é uma obra-prima, cara. Tem de noite na cama, Cissa Cecília, enfim, é um negócio incrível. E aí, ele soltou o Sonhos e Memórias, que eu falei pra você, que é maravilhoso. E soltou esse disco aqui também, ó. O Banda dos Contentes. Pra você ter uma ideia, aqui, ó. Eu tenho até a edição original em vinil, né? Depois veio esse disco aqui, veio na caixinha. Esse disco aqui também é sensacional, tem paralelas, tem baby. É incrível. Sem contar esse outro disco também, que veio depois, que é o 1990 Projeto Salva-Terra, também, que é um discaço espetacular. Discos recomendadíssimos, que você tem que ouvir, obrigatoriamente. E são nesses discos que o Erasmo, ele mostrou que ele nunca compartilhou dos pudores, né? Que o Roberto Carlos tinha, né? Aquele conservadorismo dele. Tanto que, inclusive, nesses discos, o Erasmo fala de sexo, fala de maconha. De noite na cama também é uma música maconheira, total. Caetano Veloso. E até mesmo da violência, cara, que tinha aquela violência urbana. E ele falou isso abertamente, né? O Roberto Carlos era sempre muito mais conservador. Era impensável o Roberto Carlos falar a respeito disso, né? Ficou muito nítido também que havia um grande distanciamento sonoro, porque o Erasmo Carlos, ele nunca abriu mão daquela raiz roqueira dele, como o Roberto tinha feito, né? O Roberto abriu mão quase total do rock. O Erasmo não. O Erasmo ficou aí, firme e forte. Verdadeiro roqueiro. Por outro lado, pra mim, foi um pouco decepcionante alguns discos que o Erasmo lançou ali na década de 80, sabe? Tipo, O Mulher, de 1981. O Amar pra Viver é o Morrer de Amor, que é o de 1982. Buraco Negro, de 1984. E isso, infelizmente, essa irregularidade, embora nesses discos você possa pensar em cada um deles pelo menos três ou quatro faixas boas. Só que isso, essa irregularidade, ela, infelizmente, ela não mudou. Por exemplo, o único disco que o Erasmo Carlos lançou nos anos 90. Foi um disco muito equivocado, intitulado O Homem de Rua, de 1992, se não me falha a memória. Quando ele voltou a gravar, se eu não me engano, em 2001, um disco pra falar de amor, deu pra sentir que tinha um sopro ali. foi renovado em termos de energia, em termos de interpretação, e até mesmo no repertório. E de uns anos pra cá, o Erasmo, de uma certa forma, ele continuou com essa irregularidade, com aquela irregularidade, né? Ele tem um disco muito legal, que é esse aqui, ó, chama Rock and Roll, de 2009. E esse disco, ele contrasta com outros áudios que são razoavelmente interessantes, como O Sexo, de 2011, O Gigante Gentil, de 2014, e O Amor é Isso, de 2018. Mas, como eu falei, nesses discos, embora irregulares, você sempre conseguia pensar pelo menos três ou quatro faixas boas nesses álbuns. Aliás, esses discos estão muito acima da indigência com que o rock pop brasileiro reagiu contra a imbecilização da música popularesca. Bem acima. E o derradeiro álbum que o Erasmo lançou, O Futuro Pertence à Jovem Guarda, saiu, acho que, se não me engano, foi no ano passado. Isso não me falha a memória. É um disco de uma dignidade, assim, que chega a ser comovente. Mas aí, o Erasmo morreu. E a carreira dele foi interrompida, assim como a vida dele, evidentemente, e vai deixar uma saudade muito grande. tanto pelo cara que ele era, sempre muito querido dentro do show business, como principalmente por essa vertente roqueira que ele injetava na música pop. Enfim, foi isso que aconteceu. Essa é a minha opinião a respeito do Erasmo. Aqui nos comentários, escreve aqui o que você achava do Erasmo, o que você achava dos discos dele, quais são os discos favoritos do Erasmo, na sua opinião. Tá bom? E a gente volta muito em breve aqui. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? E, claro, clicar aqui embaixo em que seja membro para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para a sua família, para os seus amigos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí